Caminhoneiros em diferentes pontos do país agora estão divididos em relação às manifestações agendadas por grupos bolsonaristas para o dia 7 de setembro. Para lideranças mais antigas da categoria que comandaram paralisações anteriores, os caminhoneiros precisam manter o foco e se mobilizarem para fazer a defesa de seus pleitos, em especial a mudança na política de preços de combustíveis e a defesa de pisos mínimos para o frete. As manifestações da Semana da Pátria têm como metas apoiar o presidente Jair Bolsonaro, que atualmente está sem partido, fazer oposição aos ministros do Supremo Tribunal Federal e defender a volta do voto impresso. Este grupo argumenta que foi traído pelo agronegócio após grande paralisação em 2018. Não teriam razões para apoiar fazendeiros e pecuaristas que estão entre os incentivadores na mobilização e buscam adesão aos caminhoneiros. Um áudio que circula pelas redes sociais, onde uma mulher afirma que no dia 7 de setembro terá início uma greve de caminhoneiros em todo o país, foi considerado fake news. Ela afirma que a paralisação seguirá até que o voto impresso seja aprovado e os ministros do STF caem. E ficou definido o que? Sobre o movimento 7 de setembro. Dia 7, às 5 horas da manhã, os caminhoneiros vão parar. Todos os caminhoneiros, o Brasil inteiro, o Brasil todo, só vai passar carro de passeio, cargas perecíveis e ônibus. Passadas 72 horas, quer dizer, no dia 10, 5 horas da manhã, não passa nada, nem ônibus, nem carro, só ambulância, corpo de bombeiros e polícia. Então, se vocês tiverem, vocês são lojistas, tiverem algum pedido de fora do Estado para manter o seu comércio, antecipe os pedidos, porque depois dessa data a gente não sabe quanto tempo vai durar essa paralisação. Vai ser até resolver o problema lá do STF, do voto impresso, essa coisa toda. A Rosângela, que é a caminhoneira há 4 anos, não estava nem sabendo que ia acontecer esta manifestação. Rosângela, vai paralisar dia 7 de setembro? Não estou sabendo, vai? Não estou sabendo? Não. Ninguém te falou nada? Ainda não. Mas se precisar trabalhar, vai trabalhar normal? A gente trabalha normal. Quer dizer, não para nem no feriado? Nem no feriado, no domingo também trabalhamos. É importante a gente reforçar aí que aquele áudio que a gente ouviu antes da entrevista com a Rosângela, não traz informações verdadeiras. Aqui no Noroeste do Estado, por exemplo, nós mantivemos contato com os coordenadores do movimento de caminhoneiros e não se ouve falar em greve. Apenas que haverá, talvez ou não, uma paralisação e uma manifestação pacífica dos caminhoneiros em Brasília em 7 de setembro e provavelmente alguns daqui possam, inclusive, participar. Recebemos também um vídeo de outros coordenadores de movimentos de caminhoneiros que confirmam a paralisação, mas não uma adesão a nenhuma greve. A manifestação será apenas no dia do feriado de independência da República. Fala aí galera, Zé Trovão por cá, presta atenção aqui. Caminhoneiro há quantos anos? 31. 20? 18. 18 anos. Presta atenção nessa faixa linda aqui na frente do caminhão do meu amigo Piccolo. Aqui ó, isso aqui ó, paralisação dos caminhoneiros e do povo. Nós vamos parar o Brasil por uma causa justa. E pra você, o falastrão, que fica de mimimi nas redes sociais, eu quero ver se tu aguenta o tramo. Porque nós estamos indo pra Brasília pra salvar o nosso país. Não é pra fazer arruaça não, salvar a nossa geração. Tá aqui ó, esse garoto. Quantos anos tu tem, mano? 17. 17 anos. É um país melhor pra ele. É um país melhor pros meus filhos, pros filhos de cada um que tá aqui. Então, tamo na luta, porque Supremo é o povo. Valeu! Alguns questionam, mas independência do que, liberdade do que, gente? Paga de ser cego. Sabe que vocês não conseguem entender e ver o que esse povo da Suprema Corte tá fazendo? Eles tão prendendo, julgando e soltando, deixando preso do jeito que eles querem. Eles fazem tudo, não se monta inquérito, não se tem investigação. Eles fazem o jeito que querem. Estou aqui reunido com lideranças de Minas Gerais, do Vale do Asco. São representantes e líderes do apoio do dia 7 de setembro. Lembrando, não é ato de motorista. É o Brasil nas ruas. Tamo junto, gente! 7 de setembro é o dia, pessoal. Em nome de Jesus. Levanta e vem. Então, beleza, galera. Os empresários, por favor, ajudem também os caminhoneiros em alimentação. Vá naquele ponto de parada, dê água, dê conforto, dê atenção pra eles. Não vão nos calar e não vai parar esse movimento. Isso aqui é o pessoal. Isso aí. Porque o Supremo é povo!